Vamos seguindo aqui. Eu vou falar agora do assassinato de um empresário hoje de manhã em Juiz de Fora, hein? O corpo dele foi encontrado numa estrada vicinal perto da BR-040. A suspeita é que ele tenha sido vítima de uma emboscada. O caso está sendo investigado. Vamos ver a reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. O corpo do empresário de 43 anos foi encontrado numa estrada às margens da BR-040 em Juiz de Fora. Fred Arbex foi morto a tiros. Ele era dono de uma boate muito conhecida na cidade. A polícia militar teve conhecimento do caso por meio de uma denúncia anônima. A polícia informou que o empresário foi morto a poucos metros da portaria de um condomínio de luxo, onde, segundo os militares, a vítima morava com a família. O local do crime também fica próximo a um mirante, que está a cerca de 10 quilômetros do centro de Juiz de Fora. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o corpo do empresário caído ao lado da caminhonete dele. A lateral do veículo estava bastante danificada. Já na janela do lado do motorista, havia uma marca de tiro. Próximo ao veículo, os policiais encontraram um caminhão baú, que estava em chamas. Os bombeiros foram chamados para ajudar na ocorrência. A suspeita inicial da polícia é que Fred Arbex tenha sido vítima de uma emboscada. A polícia suspeita que o caminhão tenha sido usado por criminosos para provocar um acidente que impedisse a passagem do empresário no trecho. Isso facilitaria o assassinato da vítima. A polícia também acredita que, depois do crime, os suspeitos tenham colocado fogo no caminhão para apagar possíveis vestígios e provas que possam ter ficado no veículo. Nenhuma outra pessoa foi encontrada no local do assassinato. A polícia também informou que nenhuma cápsula foi encontrada no local. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso já está com a polícia civil, que vai investigar se outros veículos também possam ter participado da ação criminosa. Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado.